Oi gente sejam bem-vindos no vídeo de hoje vou terminar de fazer a mesinha lateral porque eu tô doida para colocar aqui na minha sala bom cada ripado desse tem 29 centímetros e ficou faltando um pedacinho em um para poder chegar nos 29 cm daí eu cortei colei passei cola para madeira e peguei um pouquinho de serragem que vocês já vão ver no vídeo com cola para madeira também misturei fiz uma uma melequinha e passei na emenda e depois de seco foi só lixar tudo e como essa mesinha foi feita com madeira de palette ela tem muitas imperfeições e o que que eu puder fechar e tampar tem furos né Essas brechas todinhas eu vou fechar com massa para madeira eu tive um trabalhinho porque tinha muita coisa muito lugarzinho para poder fechar e fui passando com o dedo mesmo que eu achei mais fácil e depois de seca deixei secar né depois fui só lixar e para lixar eu usei um pedacinho de madeira coloquei a lixa ali em volta fica mais fácil que fica reta e eu usei lixas de grão 50 60 80 e 100 eu fui trocando conforme ela é menor ela é mais grossa conforme vai aumentando o número ao contrário ela vai ficando afinando ficando mais fina usei aquela tinta esmalte a base d'água que nunca acaba mentira agora acho que vai agora acaba é que no total foram três de mãos com intervalo de duas a três horas aí eu ia de novo atrás chegar às três de mãos e ficou muito bom muito branquinha eu ainda não colei nem parafusei essas tábuas esses repadinhos acho que vou deixar assim só encaixadinho mesmo apoiado e aí para vocês verem como ficou emenda depois de seco e lixado ficou muito bom você nem consegue ver direito onde estava né depois que passa a serragem depois que seca ficou muito bom mesmo agora já estamos aqui na sala vou colocar uma plantinha em cima um abajur bonitinho embaixo como vocês já sabem a madeira é de palette né e ficou assim bem branquinho a outra repadinha é alisar de porta né que eu cortei para fazer os tampos os ripados tem vinte e nove centímetros e ficou com a altura também de sessenta e sete centímetros e eu usei cola instantânea cola para madeira e no total para fazê-la todinha foram trinta e cinco parafusos que eu usei e aí e aí eu achei que valeu muito a pena fazer é uma mesa muito muito útil decorativa né e agora eu tenho um cantinho para apoiar minha xícara com cafezinho e é isso aí já tô curtindo muito isso e aí 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 e aí